Vocês assistem alguma coisa aí? Aí, Naruto. Mas Naruto é pra criança, né? Não é? Não, pô. Não? Não, pelo amor de Deus. Naruto forma caráter, pô. Teve uma das últimas cenas, assim, que cara, eu chorei e chorei muito. Que é tipo, ele tem um mestre dele, que é um professor de até quarta série, né? Que é o Iruka. E aí no... Bom, gente, spoiler de Naruto, né? Tamo em tamo em, porra, né? Tamo em... Até esqueci o ano que a gente tá. Tamo em 2023, né? Então não existe mais spoiler de Naruto. Em pleno 2023. Ano da picanha. Ano da picanha, da cervejinha, né? Spoiler de Naruto não existe, né? Então, ele vai se casar. No final do anime, ele vai se casar. Só que, assim, antes mesmo dele nascer, ou um tempinho... Ah, não. É um tempinho depois dele nascer, o pai dele morre. Então ele nunca conhece o pai. Né? E aí, ele chama... Ele chama o professor pra conversar. E aí, fala... Olha, vamos lá comer um sobar, tal. E o professor, ele tá um tempão pensando no que que ele vai falar no vídeo que vai aparecer dos amigos do Naruto falando no casamento dele. Tem um carinha, né? Que tá gravando todos os amigos do Naruto. E a galera sempre mandou uma mensagem. E ele tá um tempão pensando. Fala, puta, eu fui o primeiro professor do Naruto. O que que eu falo pra ele? Cara, olha o quanto ele já viveu. Olha o quanto ele amadureceu. Olha o cara que ele se tornou. Olha o orgulho que eu tenho dele. Né? O que que eu vou falar? Eu não sei o que falar. Aí, acho que um dia antes do casamento, o Naruto chama ele... Não, vamos sair, tal. Vamos comer um ramen aqui. Aí, ele fala... Ele dá uma porrada, assim, no Naruto. Fala, você tá louco? Um dia antes do seu casamento, você não amadureceu porra nenhuma. E eu aqui, pensando um tempão, o que que eu vou falar, né? No dia do seu casamento, né? E você aí, porra, me chamando pra comer o ramen lá que a gente já come desde séculos. Pelo amor de Deus, Naruto. Você não amadureceu nada. Ele vira e fala... Não, eu tava te tubiando pra falar. Mas, na verdade, eu queria que você fosse pro meu casamento representando o meu pai. Porra, cara. Puta que pariu. Aí é. Aí é pesado. E pra mim é foda, porque... Cara, eu perdi o meu pai em 2017. E pra mim, cara, foi... Foi o momento mais pesado, assim, da minha vida. Eu imagino. Mais triste da minha vida, porque... O meu pai, assim, era um cara... Era... Tipo, eu fazia... Era o meu herói. Era o cara que eu fazia tudo pra... Pro meu pai ver, pra dar orgulho pra ele. Ele não era um cara que falava muito. E um cara que você... Quando fazia pergunta pra ele, tipo... Aí, pai, como é que foi sua infância? Aí, eu era criança. Tipo, ele era o cara... Ele não era de se abrir muito, é isso? Ele não se abria, mas era meio humorado. Entendeu? Tipo, ah, eu era criança. Tipo... E é o mesmo... Só que, ao mesmo tempo, né... Eu lembro... Eu sempre gostei muito de português, né? De gramática e tal. E aí, na escola, teve um... Um campeonato de conjugação verbal. Aí, eu cheguei em casa e tal. Pai, pai, pai. Ganhei o campeonato de conjugação verbal lá na escola. Aí, ele... Que legal, filho. Primeiro lugar. Eu falei... Não, segundo, pai. Aí, ele... Ah... Sério? Meteu um... Ah... E foi embora. E pra você, cara? Não, na época... É, o tia Maria... Tua Maria... Ele é Maria... Nossa Maria... Nossa... Não, na época, eu achei uma bosta, claro. Mas depois... Mas depois você entende, né? Eu entendi que, cara... O que ele queria me passar é... Sempre dá pra você ser melhor. Ele me... Eu leio... Ele me dava um real... Cada vez que eu tirava dez, na média. Né? Não na prova. Então, ah... Tinha prova um, prova dois, prova três, prova quatro, né? Então, se no final dos quatro bimestres, né? Da escola... A média na matéria fosse dez... Aí, ele dava um real. Porra! Caramba, velho! Ele sempre foi um cara, assim... Que me incentivou a... A estudar muito... Que era o máximo. É o máximo, assim... A conseguição dele. E eu sempre, cara... Me esforcei e me dediquei pra... Pra realmente mostrar pra ele, né? Que... É... Que... Que eu queria honrar ele, né? E... E é um momento difícil, Vilaela... Da minha vida... Que... Eu falo pra você que até hoje eu não superei, cara. Eu sei. Eu imagino... Eu imagino o meu pai, cara. Que tá doentinho também. Eu imagino como... Deve ser, cara. Até hoje, cara... Eu faço as coisas... Eu consigo... Eu... Enfim... Sei lá... Vou bem na faculdade... Ganho a lição... Saio numa revista... E... Puta, ele não tá aqui pra ver, cara. E aí... Eu paro e penso pra que que eu tô fazendo isso. Ele não tá aqui pra ver. É... Eu não sei o que você acredita, cara. Mas a gente... Tem que acreditar em alguma coisa. Eu acredito... Eu acredito... Que ele tá vendo de alguma forma. Porque senão realmente... Eu acredito que tem um mundo metafísico. Eu acredito que... De alguma maneira ele ainda existe. Mas eu não sinto. Eu sei. Sabe? É isso que é o difícil, né? Não tem aquele... Contato. E talvez você fique também se... Se perguntando se você devia ter falado mais com ele. Ter usado o seu tempo. A gente sempre vai ter essa sensação de que... Podia ter feito mais, né? É pior que eu não tenho a sensação de que... Podia ter feito mais. Eu só tenho a sensação de que... Eu queria muito que ele visse... Onde cheguei... O que que eu tô fazendo. Mas o que que ele viu o seu... Cara, ele... Em 2017. Ele viu as manifestações do impeachment. Ele nunca me falava nada. Nunca me falava nada. Eu nunca se discutia política em casa. Meus pais sempre foram pessoas normais. O que que pessoas normais fazem? Esquecem quem votaram. É. Então, eles sempre foram pessoas... Eu nunca ouvi falar nada. Eu fui saber o que meu pai falava, né? É de mim. É... Sobre o ativismo político e tal. Depois que ele morreu. Quando eu fui perguntar pros meus tios. Pra minha mãe e pras minhas irmãs, né? Vocês nunca falavam disso, então? Não. Aí a minha mãe falou... Olha, eu sempre assistia seus vídeos, né? Aí eu perguntava se ele queria assistir. Aí ele falava que sim. E aí ele assistia. E toda vez que saía... Uma matéria sobre você. Ele comprava o jornal. E ia mostrar pros colegas. Cara. Você vê o orgulho, né, cara? Que ele tinha. Só que ao mesmo tempo... Ele tinha muito medo que fizessem alguma coisa com você, cara. Quando você ficava com o discurso muito duro, ele pedia pra parar de assistir. Eu e minha irmã me contou também que... Uma das últimas coisas que ele disse antes de morrer no hospital... Foi, olha, eu tenho muito medo que machuquem o Kim. Eu tenho muito medo que... Façam alguma coisa com ele. E eu tenho muito medo de toda a responsabilidade que colocam nas costas dele. E, cara, até hoje eu... Eu tenho muita sorte de ter os amigos e ter a família que eu tenho. Porque pra mim é muito difícil, cara. Isso que eu tô falando aqui pra você e agora e pra todo mundo... Acho que, primeiro, tem muitas outras pessoas que vivem uma situação na mesma. Mas eu acho que a melhor coisa que você tem é se abrir... É... Não... Não... Porque, assim... Existe um certo preconceito, né? De, porra, é falta de lote pra carpir, né? Depressão, é... Enfim, mas... Realmente é um bagulho foda, um bagulho doentio. E que... Mas você tem sentido mais falta dele em alguns momentos, que nem você fala. É quando você tem alguma conquista, alguma coisa importante que bate essa sensação. Cara, ultimamente eu tenho... Eu tenho sentido... Todo dia, assim. Tenho sentido todo dia. E... Eu faço terapia, eu tomo remédio pra depressão, tomo remédio pra ansiedade, tomo remédio pra dormir. E... E minha... Minha... Psicóloga fala, né? Pô, você criou a fantasia de que você não consegue viver sem seu pai. Você acha que... Você acha que é isso mesmo? Eu acho que é exatamente isso. É mesmo? Porque quando ela me disse isso, eu perguntei. Tipo, ele era sua rocha e isso faz falta de se apoiar nele nos momentos. Tudo que aconteceu de difícil, você ligaria pra ele ou falaria com ele? Sim. É mesmo? E... Porque quando ela disse isso, você criou essa fantasia de que você não consegue viver sem o seu pai. Eu perguntei pra ela, por que você acha que isso é uma fantasia? E ela falou o quê? Ela falou porque os pais morrem. É a natureza, eles vão antes dos filhos. Eles vão antes dos filhos. E você, a sua felicidade não pode estar vinculada a outra pessoa. Ah, sim. Mesmo que seja do seu pai. As suas conquistas, as coisas que você consegue pra si, a sua felicidade tem que estar vinculada a você mesmo. Você não pode viver pra agradar a outra pessoa. Você tem que viver pra agradar a você mesmo. Só que ainda assim eu não consigo encurtir isso na minha cabeça. Ainda assim eu paro, penso... Botar, sei lá, a quantidade de pessoas, quando eu vou, sei lá, qualquer coisa. Mandar emenda pro hospital. A quantidade de pessoas que eu tô ajudando com isso. E eu lembro que a gente ia... Todo domingo a gente ia na feira, né? De manhã. Que era pra dar tempo de a gente voltar em casa e ele assistia Fórmula 1. Ah, é? Que ele gostava. E... E eu lembro um dia que... A gente foi, a gente tava voltando, aí tinha um cara com o carro quebrado, né? E aí... Esse cara com o carro quebrado... Meu pai falou, ó, vai lá ajudar. Aí eu falei, ah, pai, eu tenho vergonha, né? Eu não conheço o cara e tal. Aí... Ele falou, vai lá ajudar. Falei, não, meu Deus, eu sou muito tímido, pai. Eu sempre fui muito tímido, né? Eu tenho vergonha. E aí ele foi lá ajudar, né? Aí ele voltou e falou, ó, você tinha que ter vergonha de não ter ido ajudar. Essas coisas... Esse tipo de coisa. Que é sabedoria, né? De... É isso, mas ao mesmo tempo, é... Uma coisa que a psicóloga fala muito também, que eu idealizo muito também o meu pai, né? Como um cara que... Era muito sábio, como um cara que... Era muito enigmático e tal. Mas na realidade, meu pai era um cara muito simples. Não era um cara muito sofisticado, não era um cara de... É, pô... Eu sei dos meus tios falarem que quando eles eram crianças, ele era o mais forte fisicamente. E por isso, ele abria não sei o quê, pra eles poderem colocar a seca e tal. E era isso, assim. Não era um cara... É... Um grande estudioso... Intelectual. Intelectual, nem nada do tipo. Mas ao mesmo tempo, eu sempre... Eu sempre... Como ele era um cara muito calado, eu sempre tinha essa sensação de que ele tem alguma coisa lá pra ele... Pra ele me falar, enigmática lá, que ele nunca me fala. Mas não tinha. Ele... Ele... A maneira... E essa é uma coisa que as minhas irmãs me falam, né? A maneira que ele tinha de demonstrar que amava a gente... Era... Pagando a escola. Era... Trabalhando. É, mas é... Era nunca levando... Era muito da geração dos pais. Meu pai, eu vejo isso também. É muito difícil ele falar, eu te amo, eu sinto a falta. Mas é... É pela ação, cara. Pelas coisas que ele... Que ele faz que você vê esse amor, né, cara. E não tem medida, né? Que a minha irmã até falava. Porque o papai, quando ele tava insatisfeito, ele falava. Então, quando ele tava quieto... É porque ele tava... É porque ele tava feliz. É. Quando ele tava... Por exemplo, ele dizia... Ah, uma vez ele chegou pra mim e falou... Olha, você tá gastando demais. Esse... Tá vendo? Isso é um exemplo do negócio que ele não é satisfeito. Que ele não... Puta, e... E... Quando ele não fala, ele tá feliz. É... Ele é um cara também que nunca aceitava presente. Ele não usava. Ah, você dava um tênis pra ele. Não usava. Você dava uma gravata pra ele. Não usava. Ele aceitava como presente e saia pra comer. Ah, tá. Você pagava um... Olha, pai. Você vai... Tem um restaurante lá. A cidade a gente morava em Dayatuba. Que é... Ah, paga um self-service à vontade aí pra mim. Isso era a felicidade. Isso era a felicidade dele, né? É... Mas é difícil, cara. É difícil porque eu sinto que... Mas essa é a tua tristeza. Você acha que tá atrelada só a ele? Ou é mais por essa ansiedade? Essa coisa de... Ataque. De tá sempre num momento que pode... Pode acontecer alguma coisa contigo. Fisicamente ou legalmente. Porque tá todo... Você é oposição, né, cara? Você é oposição há um bom tempo. Isso gera um estresse. Gera uma ansiedade. Não é mais isso, cara? Cara, eu acho que não. Porque, assim... Em 2019 eu pegava muito pesado, assim, com o trabalho. Realmente, assim, eu chegava a... Trabalhar demais. Trabalhar demais, assim, a ponto de... Que é uma fuga também, né? Puta, chegou num... Chegou num... Era o que os meus amigos falavam, né? Que eu sumia. Que era quando eu apagava. Apagava e ficava, tipo... Sei lá, 16 horas apagado. Dormindo? É. Ah, é? Apagava e... Tanto, pirando noite, aí depois... Aí, olha... Ele tava recompensando. Que sumiu. Aí, mano, teve um dia que... Era 2019 ainda. Vocês lembram disso? Pensaram em ligar pro Moro, que era ministro da Justiça. Por quê? Pra ele acionar a Polícia Federal. Pra vir onde é que eu... Não te achavam? Por que não te achavam? E você tava dormindo? No Mato Grosso. No Mato Grosso? Porra, cara. Então... Nossa, cara. Tracionar o Moro pra acordar o... Isso eu queria ver. E aí, ao longo do tempo... É... Eu fui entendendo, assim, que, pô... Você precisa estar saudável, né? Precisa fazer o seu trabalho. Você precisa ter um tempo livre. É... Então, eu acho que... De trabalhar até estafar... Essa é uma coisa que eu acho que... Superei, assim. O estresse. Eu acho que fiquei mais cascudo com todas as merdas que aconteceram no ano passado. É... É porque olhando você... Quem olha de fora... Parece que você é um cara que já tem uma casca, entendeu? Que as coisas não te atingem como atingem todo mundo. Eu acho que você... A maioria dos políticos, cara... Aguentam umas coisas que a pessoa comum não aguentaria, cara. De jeito nenhum. Sabe? De tentativa de destruição de reputação. De mentira. De ficar... Cara, é uma coisa que realmente... Eu não sei se eu aguentaria, não, cara. E aí... Você está me atingem... Eu... Você está me atingem... Obrigado.